Olá e bom dia pra você que acompanha a programação da Band. Eu começo nesse sábado logo cedo com pergunta pra você. Você conhece o pescador de ofertas? Não? Então você vai conhecer agora. Nós nascemos, crescemos e estamos há 13 anos atuando aqui na nossa região. É isso mesmo, Paulo. Somos o maior distribuidor do Brasil. Hoje no nosso site você encontra mais de 2 mil produtos com uma variedade incrível. É verdade. Tem tudo pra sua casa. Tudo mesmo. Tem tudo pra sua família. Produtos muito baratos com muita qualidade. E você pergunta, informática tem? Tem. Eletrodomésticos tem? Tem também. E tem isso pra sua casa? Tem. Pro seu bebê? Claro que sim. E pro seu cuidado pessoal? Lógico que a gente pensou em tudo. Acredite, tem muito mais. É por isso que nós estamos aqui na Band agora, todo sábado, às 9 da manhã. É isso mesmo, Paulo. Nós queremos falar pra essa região, pra essas 8 milhões de pessoas. Nós estamos falando com você. Então vem pra nossa rede. É isso mesmo. Arroba o pescador de ofertas. E aí? Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Aqui ao meu lado tem o Natália Nogueira. Muito bem-vinda, Pássio. Paulo Veronese. Tudo bem? Dia especial, hein, Nath? Muito, né? Estreia é sempre um dia especial, mas a estreia de hoje é bom, é bom. Mas a estreia de hoje ainda marca um momento mais especial, né? Eu sinto aquele cheiro de amor no ar. É, amanhã é dia dos namorados. É isso. E a gente começa esse sábado nesse clima gostoso, cheio de promoções, preços incríveis e produtos pra todo mundo. Principalmente pra aquela pessoa que você ama. Então preste atenção porque tem QR Code aí, apontei aí, Nath. Aqui, ó. Isso. QR Code aí pra você, onde você aponta o seu celular. Pra você ir rapidinho pras nossas ofertas. É isso mesmo. E como a estreia e o amor tá no ar, atenção pra este cupom. Band 12, tudo junto com letra maiúscula. Olha ele aí. Aqui, ó. Band 12, tudo junto com letras maiúsculas, pra você ter 12% de desconto em todo o nosso site, exceto nos produtos promocionais, tá bom? É isso mesmo. Tá preparado? Tá preparada? Eu tô. Então, vamos começar, Nath. Vambora. Vamos começar agora, tá? Com essa oferta pra você que ama se conectar com rapidez e, claro, quer investir em tecnologia. Porque hoje em dia a gente não vive sem, né? Um notebook, esse daqui, Positivo Motion Gray Celeron de 14 polegadas e Ciro Intel. Ele vem com 500 gigas e 4 de memória, tá? Faz o seguinte, corre, pesque o seu agora, não deixe passar a oportunidade. Coloca aí no seu carrinho, ó. Só através aqui do nosso... Opa, tá. Aqui, ó. Aqui, do nosso QR Code. Sabe por quê? Porque você merece. Na compra deste notebook, você ganha ainda este fone de ouvido Bluetooth da Positivo. Bem branquinho aqui, olha, todo bonitinho. É perfeito pra aquele home office. Aliás, ele é sem fio, então fica bem bonito e bem elegante. O novo notebook Positivo Motion Gray, ele é prático e muito eficiente. Outra coisa que eu gosto muito, olha, é porque ele é levinho, fininho, anti-reflexo e também tem a tela em alta resolução. Outra coisa que é muito interessante é que as teclas, elas são mais largas e arredondadas. Então você vai ter mais facilidade na digitação, com isso também reduz o cansaço na palma da mão e no punho. Agora, 10 parcelas de R$ 179,90. E não se esqueça, use aqui, olha, o QR Code que tá aqui do lado da sua tela, tá? Aponte o seu celular pra ele e com isso você vai ser direcionado pra este notebook Positivo. Gostaria de mostrar também que ele tem teclas FAM. O que é isso, né? Com um simples toque você acessa os seus vídeos, filmes, músicas, Netflix, Deezer e YouTube. Ele é perfeito também pras suas videochamadas. Na tecla Call, você entra direto na sua reunião ou na sua aula sem perder tempo. Aqui a gente tem a webcam com alta resolução, né, de alta definição, que traz pra você mais nitidez e um microfone digital pra deixar o áudio impecável. A bateria tem duração de mais de 7 horas, então dá pra curtir, dá pra usar à vontade. Compre agora e também, né, presenteie. Aproveite porque quem presenteia também ganha presente aqui no Pescador. Tem esse fone de ouvido Bluetooth que vai junto. Já fiz gol? Garanta o seu antes que acabe. 10 de R$ 179,90. Não se esqueça, tá bom? Direcione aqui, olha, o seu celular, né, acionado aí na câmera, pra este QR Code que você compra rapidinho. Quem é que estreia na Band trazendo os melhores produtos e ofertas pra você, hein? Bom dia, pra você que tá chegando agora, então já faça um convite. Quer ver tudo que tá rolando no nosso site? Então vai lá, opescadordeofertas.com.br. E pergunta aqui, que tal dar um tablet de presente pro seu pequenininho, pra sua pequenininha? A garotada vai amar esse aqui, ó. Primeiro, quer diversão sem fim pra essa turninha que tá cada vez mais tecnológica e digital. Com o tablet 7 polegadas Kids Mickey Mouse de 32 gigas e já com Wi-Fi da Multilaser, a criançada vai o quê? Vai jogar, vai assistir vídeos e vai navegar muito na internet, né? Aquele filminho, os jogos, tá tudo aqui fácil pro acesso deles. O preço? A vista? R$ 399,90. Mas calma, aqui no Pescador de Ofertas você pode pagar em 10 parcelas de R$ 39,99. Não esqueça o QR Code que aparece aqui do ladinho, tá legal? No tablet Kids Mickey Mouse da Multilaser, o sistema operacional é o Android 11, super turbinado e permite você baixar os vídeos e aplicativos sem o tablet travar. Ou, pior ainda, né? Ficar lento. Então o QR Code tá aqui, ó. Esse que aparece aqui. Esse é o QR Code pra você. Já pode ir acessando aí. E aponta o seu celular pra ele, tá bom? Ele vem com um sistema de segurança pra você, mamãe, pra você, papai, controlar todo o conteúdo que o seu filho tá assistindo e acessando aqui. Mas já vem com jogos, aplicativos, já todos pré-instalados pra criançadas se divertir muito. Mas o tablet Kids Mickey Mouse já vem todo emborrachado nesse case que você tá vendo aqui, ó. Todo molinho, todo emborrachado, já com a alcinha pra eles carregarem, tá vendo? Ó, tá aqui. Fácil pra você colocar também em todo lugar. Tudo isso aqui é feito pra proteger o tablet. Então ele é anti-impacto, legal? É ideal pra crianças a partir de 3 anos de idade. Curtiu? Gostou? Então vamos lá. Aponte o seu celular pra esse QR Code que aparece aqui. Esse que tá aqui, ó. E aí, rapidinho, você pode comprar esse produto com a gente. O preço, R$ 399,90 à vista. E você paga em 10 parcelas de R$ 39,99. Aqui no Pescador de Ofertas, o seu baby, o seu bebê tem uma linda e muito dedicada variedade de produtos com descontos também, tá? Inclusive, você pode comprar o seu enxoval aqui com a gente. É aqui no Pescador de Ofertas. É isso mesmo. E não se esqueça do cupom BAND12, tudo junto com letra maiúscula. Com ele, você tem 12% de desconto em todo o site, exceto nos produtos promocionais. Essa oferta é pra você. Essa que eu vou trazer agora é pra você que ama a tecnologia e que não vive sem novidade. A multifuncional Epson EcoTank L3250 com Wi-Fi. Essa daqui, olha, ela é 3 em 1. Ela é impressora? Sim. Ela é copiadora? Sim. Mas ela também é scanner. Você tem ainda a possibilidade de imprimir até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas. Com a tecnologia Hit Free da Epson de impressão fria. É mais rápida, então ela é mais econômica também. Com isso, você evita desperdícios. Olha só que maravilha. Tem o sistema de tanque. O que significa isso? 100% sem cartucho. Pra você ter só uma ideia, olha só. Com o kit de 4 garrafas de tinta, você tem aí o rendimento de 35 cartuchos, daqueles antigos, sabe? Ela foi projetada pra integrar um estilo de vida inteligente e pra facilitar a sua vida, é claro. Por quê? Porque dá pra controlar a nova EcoTank pelo seu celular ou pelo tablet. É só você baixar o aplicativo Smart Panel, configurar a EcoTank L3250 e imprimir digitalizados. digitalizar, copiar documentos e fotos. Tudo isso com perfeição, direto do seu celular ou do seu tablet. Com o Smart Panel, você tem ainda a nova EcoTank L3250 na palma da sua mão. Olha só, que praticidade. Agorinha por 10 parcelas de R$ 109,99. Lembrando, né? Que impressora, quando a gente precisa resolver alguma coisa, pra você que tem um escritório, uma sala com muitas pessoas, é importante ter uma impressora com grande capacidade. A multifuncional Epson EcoTank L3250, bem com Wi-Fi, como eu te falei. Ela é leve, tá? Ela é bem levinha, ó. Tranquilamente a gente consegue levá-la de um lugar pro outro. É compacta, cabe em qualquer lugar. E ela vem também com USB 2.0 de alta velocidade, wireless e também Wi-Fi Direct. Juntamente com o kit de garrafas de tintas originais da Epson, nas cores preto, ciano, magenta e amarelo. Cabo USB, CD de instalação e softwares Epson. Tudo isso pra você. Outra coisa que é muito bacana é que a multifuncional é bivolt, tá bom? Então você não tem aquela preocupação de procurar a tomada correta. Vem na cor preta e, lembrando, né? A Epson é a número 1 em impressão e dá um ano a mais de garantia pra você, tá? É só entrar no site e fazer o registro da sua EcoTank L3250. É aquele produto perfeito pra você que procura o máximo de desempenho pelo menor preço. Tá aqui, olha. Boa demais, né? Agora por R$ 1.099,90. Se você quiser parcelar até 10 vezes sem juros, R$ 110,99. Não se esqueça que pra garantir a sua, ó, tem um QR Code aqui, tá bom? É só você apontar a câmera do seu celular pra ele e você vai ser direcionado com certeza com muita praticidade. Por quê? Tecnologia você encontra aqui. Saúde temos também, né? Várias dicas pra você, pra sua família e, claro, com o endereço certo agora aqui na Band. Prepara a rende aí. E pra você que tá chegando agora, nós somos o Pescador de Ofertas. Quer ver tudo que tá rolando no nosso site? Então vai lá. Pescadordeofertas.com.br Quer seguir a gente no Instagram? Arroba o Pescador de Ofertas. E agora eu vou falar do produto, do produto pra você que curte uma limpeza da melhor qualidade. Vou falar do aspirador de água e pó com 1.400, vou repetir, 1.400, digo mais uma vez, 1.400 watts, 10 litros da PAP. A melhor opção pra você que procura agilidade, eficiência e praticidade na limpeza do dia a dia. Eu vou te explicar. Primeiro, porque ele aspira qualquer, qualquer tipo de sujeira, seja ela seca ou líquida. Você pode usar dentro de casa ou fora de casa. Então, no corredor da sua casa, na área de serviço, no corredor aí do prédio. Então, dá pra você limpar tudo que você quiser, tá? E ainda, ele serve pra encher infláveis e acender churrasqueiras e soprar folhas. Então, quando a gente fala de churrasqueira, você já viu um monte de vídeo aí no YouTube, né? Todo mundo tentando abanar churrasqueira, pegar um secador de cabelo. Não, ó, ferramenta certa, pro trabalho certo, tá aqui. É esse super aspirador. Ele é ideal pra você deixar a sua casa limpinha e ter mais tempo pra curtir a família. O preço, à vista, 299,90. Mas você está no Pescador de Ofertas com total tranquilidade. 10 parcelas de R$29,99. Curtiu? Então, é só apontar o seu celular aqui pra esse QR Code que está aqui ao lado. Esse aqui que está aqui ao lado. Ele aqui, ele aqui, tá bom? Pra você comprar esse produto agora no nosso site, tá bom? É o aspirador de água e pó da VAP. Vou dizer de novo, é muito potente, muito potente. Tem 1.400 VAP. Por que isso faz diferença? Vou te explicar. Porque te dá rapidez quando você está fazendo um trabalho, entendeu? Vamos aspiradormente devagar. Você fica lá, ó, esfregando a mangueira pra tirar o pó. Não, aqui é rapidinho, 1.400 VAP. Ele é compacto e leve. Pesa só 3 kg, gente. É muito levinho, tá? Ele vem com o fio, pra você ligar o fio elétrico, com 2 metros. Então, agilidade pra você trabalhar, pra você fazer a sua limpeza. A mangueira flexível, que é essa que está aqui, ó, tem 1 metro e meio. Então, sabadão, por exemplo. Ah, vou aproveitar, vou aspirar, vou lavar o carro. Tem 1 metro e meio aqui, ó, tá vendo? De mangueira pra você, pra você trabalhar à vontade. Aí eu volto aqui e falo todos os bicos que já estão inclusos, tá? Então, você tem o bico múltiplo, pra você limpar capetes, pra você limpar piso frio, ou o rodo e o bocal de sopro também, tá? Deixa eu mostrar esse detalhe aqui, ó, que é o limpar canto. Vamos limpar canto, tem esse aqui, ó, tá vendo? Você vira pra cá e você tem o limpar canto, tá vendo? Aí, é um outro tipo de sujeira, se você der escovinha, você vira pra cá. Todos os acessórios já estão inclusos, tá tudo aqui, como você tá vendo, olha. Todas as alongadoras da mangueira aqui, tá tudo aqui e vem tudo pra você caprichar na limpeza, tá bom? Vou colocar aqui. Mas, o filtro é de espuma e o saco de pó lavável também. Então, você limpa o filtro, lava o saco de pó, tudo com a maior tranquilidade. O aspirador de água e pó é fácil de transportar, porque ele tem quatro rodinhas, né? Então, quando você tá fazendo a limpeza, precisa puxar ele um pouquinho, ele entende facilmente com o apoio de quatro rodas aqui. Então, a alça é ergonômica, funciona em 110 volts. Tudo isso num só produto com tecnologia e a qualidade da VARP. Preço, R$ 299,90, que você paga em 10 parcelas de R$ 29,99. Então, não esqueça, ó, QR Code aqui, ó. Olha ele aqui, ó. QR Code aqui, QR Code aqui. É só colocar o teu celular aqui pra você ir diretamente pro nosso site e fazer a compra rapidinho, tá? Então, nós estamos agora pertinho de você, pertinho aqui da nossa querida região, com muitas ofertas. Nós somos o Pescador de Oferta. É engraçado, né, que a tecnologia de uns tempos pra cá ela chegou e dominou geral, porque tecnologia é sinônimo de aparelhos cada vez até mais inteligentes. Então, dá só uma olhada nessa oferta, que é o nosso aspirador de pó robô da VARP. Se você curte a vida, né, mas não quer perder horas limpando, não tem problema, porque ele limpa a casa todinha pra você. Ele vai trabalhar sozinho. O que que ele faz? Ele varre, ele aspira, tudo em minutos. Agorinha, 10 de R$ 44,99, tá? Como é que ele funciona, gente? É muito simples. Você aciona um botão aqui na lateral e ele sai andando por aí, tá bom? Aspirando a sua casa. Ah, vai cair? Não, não vai, tá? Não vai cair porque ele tem um sensor antiqueda e ele tem também aqui, olha, a partir do momento que ele se depara com uma parede ou alguma outra superfície, ele desvia e muda o circuito, tá bom? É muito fácil de usar, já deu pra perceber, né? Basta aí um clique e pronto. Ele vai limpar a sua casa todinha, embaixo do sofá, das estantes. Você que de repente não quer ficar arrastando a sua cama, também ele vai dar o jeitinho dele, ó, conseguir encaixar aqui. Boa, pra ficar em pé, tá? Ele vai conseguir fazer isso até nos lugares mais difíceis, porque ele é fininho. E aí facilita bastante ter que ficar arrastando os móveis pela casa. Tem três modos de limpeza pros cantos, a limpeza aleatória e a limpeza em espiral, tá bom? Você consegue programar tudo isso aqui. O aspirador VAP Robô 100 tem sensores infravermelhos, como eu te falei, então ele evita aí que, esses sensores, eles evitam que tenha uma queda, né, ou alguma colisão. E acabam redirecionando o trajeto sempre que o robô encontra algum obstáculo pela frente. Por isso, ele vai pra qualquer cômodo da sua casa, vai limpar todos os pisos, inclusive, tapetes e carpetes. Então isso aí, ó, é um alívio pra gente. Eu, por exemplo, que tenho bicho de estimação, eu que tenho criança, nossa, olha, é um alívio e tanto. A bateria dele é bivolt e você recarrega rapidinho, tá? É ideal, como eu te falei, pra quem tem animais de estimação, porque os bichinhos soltam muito pelo pela casa, né? E nessa época do ano ainda que todo mundo fica mais cheio de rinite, sinusite, todos os zites, fica facilitando aí bastante o seu dia, tá? O coletor, ele fica aqui atrás, é facinho de lavar e ele tem aqui também essa textura pra poder captar aí todas as poeiras, tá bom? E todas as sujeirinhas. É um grande aliado pra você que sofre de doenças respiratórias, como eu falei, tá? Lembra sempre disso, porque você agora não vai precisar ficar aquele neurótica, neurótica da poeira, da limpeza. É um produto com a tecnologia e qualidade da VAP, já pensou? Aí, pra você agora, 10 parcelas de R$ 44,99, tá bom demais. E ó, faz o seguinte, aponte aqui, ó, o seu celular, opa, abriu aqui, ó, ó. Tá vendo esse QR Code no cantinho da tela? Aponte a câmera do seu celular, que a compra, ela é rápida e a entrega também é super segura pra você que aproveitar aí os descontos de hoje. Onde é que você encontra mais de 2 mil produtos com o melhor preço? Me conta. E é o seguinte, hein, galera? Fácil pra você economizar aqui com a gente, porque temos o cupom, não se esqueça do nosso cupom, o BAND12. Tudo junto com letras maiúsculas. Com ele, você tem 12% de desconto, 12%, vou fazer que nem no basquete, número 12% de desconto em todo o site, exceto nos produtos, exceto nos produtos promocionais, tá bom? Agora, vamos falar de passadeira. Lembra do ferro de passar? Aquele antigo? Tem uma versão aqui, portátil, muito legal pra você. Então, vamos mudar, vamos trocar o jogo aqui, vamos falar de tecnologia. Passadeira a vapor portátil da VAP, a Vaporifest. Essa aqui é ideal pra você, já começo a mostrar a força do vapor, tá? Pra você aqui, ó. É ideal pra você que não quer ter muito trabalho na hora de passar a roupa, tá na correria, tá no dia a dia. Então, presta atenção nesse produto aqui. Ela higieniza e passa a roupa ao mesmo tempo. Ela deixa a peça mais cheirosa, bem passada, sem que você precise usar a tábua de passar. Estão evoluindo, né, gente? Os produtos também. Ela é compacta e leve, tá legal? Dá pra você colocar aí na sua bagagem, na sua bolsa, quando você vai viajar. Ah, tem uma viagem, vou chegar lá, que eu faço com o meu vestido, com a camisa, com a calça. Perfeita pra viagens, tá? Fisgue e pesque a sua agora aqui no Pescador de Ofertas. Com o preço de R$149,90, legal, mais em 10 parcelas de R$14,99. Tem um amigo, ah, meu filho tá indo pra faculdade agora, precisa, não sabe passar. Como é que eu vou fazer? Gente, é muito fácil, porque o que ele precisa fazer? Coloca a roupa no cabide, coloca a camisa no cabide, a calça no cabide, e você vai fazer assim, ó. Ó. Fisgou aí? Tá vendo aí? Legal, né? A passadeira a vapor da VAP é portátil, é potente e é econômica. Ela tem um reservatório transparente aqui pra 200 ml de água. O aquecimento é em 25 segundos. Isso ajuda você a economizar energia também. O vapor é de até 160 graus centígrados. Isso quer dizer o quê? Elimina ácaros, elimina bactérias, tá bom? Já vem com o copo medidor de água pra você não errar na medida. Vem com essa escova aqui que eu vou destacar, que essa é a escova pra tecidos, tá vendo? Pra tecidos delicados, fácil pra você tirar e colocar. Ela, ó, entra aqui e pronto. Então, pra você se aproximar dos tecidos delicados também. E pra remover pelos, funciona em 110 volts. É a passadeira a vapor, portátil, mais fácil pra você usar com facilidade, autonomia, pra você cuidar da saúde, higienizar as festas enquanto você passa, pra você cuidar da sua família. E com a qualidade e o selo da VAP. R$ 149,90 em 10 parcelas de R$ 14,99. Então, o que você não pode fazer agora? Pode dar mole. Não esqueça do QR Code. Esse é o QR Code onde você vai apontar o seu celular pra comprar rapidamente no nosso site, tá bom? Novidades, promoções e facilidades de pagamento com rapidez na entrega. Você encontra aqui, pescador de ofertas. Olha, se tem uma coisa que ajuda muito no dia a dia é micro-ondas, né? Às vezes você não tá com paciência de esquentar a comida toda na panela, ele aqui facilita. Esse daqui é de 32 litros Black Glass da Panasonic. E ele foi feito, claro, pra facilitar o seu dia a dia, como eu te disse. É só clicar, né? E aí você tem as receitas ficando prontas em minutos. Tem um design moderno, é elegante e vai deixar a sua cozinha mais bonita. 10 parcelas de R$ 79,90. Micro-ondas da Panasonic, ele tem capacidade pra 32 litros, como eu te falei, tá? Ó, a gente tem aqui um micro-ondas bem espaçoso. Então é legal porque você pode colocar travessas, não tem problema, tá bom? E tem a potência de 900 watts. Traz na memória, uma coisa que eu achei muito interessante, 8 receitas pré-programadas. E uma delas fica disponível pra você gravar a sua favorita. Então você consegue programar o tempo certinho. Ele tem uma outra coisa muito bacana, que é um desodorizador. Que elimina o cheiro da receita preparada anteriormente. Então às vezes você vai esquentar um peixe. Depois você quer aquecer um doce, não tem problema, ele tem esse desodorizador. Também tem a função de descongelar alimentos de uma maneira bem rápida. Tem a trava de segurança, eu tô vivendo isso agora com o meu filho, né? Que é o quê? A criança chega aqui e aperta todos os botões. Você consegue travar pra que a criança não consiga ligar o micro-ondas sozinha. Muito bacana. Ele também é super econômico. E o acabamento em vidro preto, o que traz mais elegância, né? Deixa a sua cozinha com um ar aí mais moderno. Ele vem na voltagem 110. Agorinha, 10 parcelas de R$ 79,90. Não se esqueça, hein? Use aí o QR Code, aponte seu celular pra ele. Porque você vai ter praticidade na hora de ser direcionado pra esse produto lá no site do Pescador de Ofertas. A agilidade, praticidade, faz o quê? Faz com que a gente ganhe mais tempo. E tudo isso você encontra aqui no Pescador de Ofertas. E essa oferta aqui é pra você comer sem culpa. Eu até liguei. Se você ouviu o ruidinho aí, é porque eu liguei. Porque eu quero te mostrar ele funcionando, tá? Hoje é sabadão. É dia de dar uma escapadinha na dieta? É, lógico que é. Mas também você pode continuar aí comendo gostosuras sem culpa. Vou te explicar por quê. Porque essa aqui é a fritadeira sem óleo de 3.8 litros da Cadence. Você pode comer o dia todo, se quiser, sem sair da dieta e também dar uma escapadinha mais saudável, tá legal? Ela é tudo que você precisa pra preparar pratos saudáveis, muito mais saudáveis. Por quê? Ela assa, ela frita, ela tosta, gratina, sem usar uma gotinha de óleo sequer. Ela deixa tudo mais crocante e também muito saboroso. O que você faz aí de gostoso no sabadão? Sabadão, ah, peraí. Fazer um pãozinho de queijo. Hum, agora a boca. Ah, quero fazer um misto quente, um croc messier. Tá tudo aqui pra você com rapidez e eficiência também. Não importa qual seja a sua receita. Econômica, muito prática e também fácil de limpar. Vou abrir agora, que o timer aqui tá ligado. Deixei ligado aqui pra ver funcionando, mostrar funcionando pra você, ó. Olha o que acontece. Por que que é prática e fácil de usar? Vou te mostrar. Porque é o seguinte, e por que que é legal na hora da limpeza? Porque, ó, esse é o sistema. Primeiro, quase 4 litros, galera. 3,8 litros aqui. Pra você limpar, você tira. Tirou aqui, lavou. Lavou como se fosse uma panela comum. Colocou de volta. Tá aqui. Fechou. Ó, pronto. Tá funcionando, tá? Então, o preço. R$ 399,90. Que você paga em 10 parcelas de R$ 39,99. A fritadeira sem óleo da Cadence. Tem a capacidade, eu repito aqui, de 3,8 litros. São quase, quase, quase 4 litros. E qual é a novidade, tá? A grelha é removível, mas fácil pra usar e pra limpar, que eu já te mostrei aqui. O revestimento é todo antiaderente e o controle de temperatura chega até 200 graus. Tá ele aqui, ó, tá? Então, você pode regular aqui a temperatura. Mas, o timer é de até 30 minutos. É super potente, com 1.500 watts. Essa aqui tá funcionando em 110 volts. Então, o que acontece? Você chega em casa, vou preparar aqui uma comidinha. Ou esquentar uma comida rapidamente também. Você coloca aqui, vai fazer aquela ducha, volta e a comida já tá quentinha também. Não é legal? Ela vem com os detalhes aqui, ó. Você tá vendo em inox dos botões e no puxador também. É linda, é eficiente. E não se esqueça deste QR Code que aparece aqui. É o QR Code que aparece aqui, ó. Que aparece aqui para você. Esse QR Code aqui, pra você comprar direto no nosso site. O preço, R$ 399,90. E você paga em 10 parcelas de R$ 39,99. Galera, oportunidade... Vou até desligar o timer aqui, ó. Pronto. É oportunidade para você economizar e comer saudável com a família também ao sábado e todos os dias do ano. Então, vem para as nossas redes. Quer ver mais do que tá rolando? Quer ver mais tudo que tá no nosso site? Então, vai lá. PescadorDeOfertas.com.br Porque aqui você está sempre em primeiro lugar. Aqui no Pescador de Ofertas. Bom, obrigada pela sua companhia. Muito bom estar com você. Até sábado que vem. E tchau, gente. Tchau, obrigada pela companhia. Beijos, tchau. Ótima semana. Tchau, tchau.